Olá galera tudo bem? Se você é novo por aqui seja muito bem-vindo. Toda terça um vídeo novo a 1h15. Para encontrar as minhas redes sociais vou deixar na descrição. Esse tema é bem conhecida. Até quem não vai à igreja conhece. A história de Davi e Golias. Vem comigo. O pastorzinho valente Davi. O pastorzinho valente. Quase todos nós conhecemos a passagem de Davi e Golias. Sim no entanto. Não muitos temos contemplado o alcance da fé de Davi. Golias estava armado dos pés a cabeça e media seis cotovelos e um palmo. Isto é 2 metros 95 centímetros de altura. Pouco mais que a altura de um teto de algumas casas. Além disso. Estava coberto por sua armadura e sua tremenda lança era do grossura de um rolo de tear. Davi. Um pequeno pastorzinho. O enfrento sem armadura aquele grande guerreiro. Contra quem nenhum soldado israelita se atreveu. Ele fez em nome de Deus com uma fé que é fácil de contar. Mas difícil de sentir frente a gigante como aquele. Disposto a humilhar e destruir. Sabia que não lhe daria tempo de lançar mais de uma pedra com sua tiradeira. E se falhasse. Poderia ser atravessado de imediato por seu inimigo então. Porque diz a Bíblia que recolheu cinco pedras lisas do rio. Se uma bastava para ganhar ou morrer. A resposta se encontra mais adiante. Quando nosso herói já era rei. Os filisteus povo de Golias se encontravam em uma colina e os israelitas em outra. O vilão provocava o exército do povo de Deus. Em uma planície que separava ambos os montes. Desde ali, Davi pode ver perfeitamente que Golias não estava sozinho. Tinha quatro gigantes mais ao seu lado. Mortos anos depois pelos valentes de Davi. A fé do pastorzinho foi simplesmente confiar em Deus que venceria seu inimigo. Com apenas uma só pedrada e então iria em cima dos outros quatro gigantes. Teria a pontaria e a força suficiente para acabar de uma vez a cada um deles. Impactante sua fé. Não sei qual é o problema que te aflige hoje. Talvez. Duvidas. Teu casamento falido. Um filho rebelde e viciado. Um costume ou relação que não podes deixar. Um trabalho que perdeste ou que não consegue. Um amor não correspondido. Injustiça com a tua pessoa. Nada nem ninguém é mais alto que Deus. O segredo da fé. É ver a perspectiva de Deus. Aquele pastorzinho não escutou as maldições de seus inimigos senão a palavra de Deus somente. Ele conhecia, cria e confiava nele, sabendo sempre sua vontade e suas promessas para recebê-las. O inimigo diário é quase sempre o maior. Poderoso e melhor armado que nós e deseja atravessarmos para perdermos eternamente. Para vencer aos gigantes de nossas vidas. É necessário ingressar na fila dos ganhadores crendo e declarando arrependidos a Jesus Cristo. Como filho de Deus que morreu e ressuscitou para nos dar vida eterna e uma entrega obediência a ele. Isto nos faz mais que vencedores contra as adversidades e nos converte em guerreiros do Deus vivo. E pessoal que anseia demonstrar todo o seu amor a cada momento. Os gigantes e as batalhas seguirão aparecendo. Não conte a Deus os problemas que tem. Melhor é contar aos seus problemas sobre o Deus poderoso que amas e serves. Um Deus que não busca gente com armaduras e armas próprias senão somente com corações disposto a obedecer-lo e confiar em seu poder e seu amor. Por certo Golias não morreu da pedrada que lhe dera o pastorzinho, senão degolado com a sua própria espada. Esta é às vezes comparada com a palavra de Deus. Assim. Ambas as declarações influíram no resultado. Suas palavras de morte se voltaram em cima do gigante. Atuando contra ele próprio, já Davi de fé se fizeram efetivas ao seu favor. O que declara para a tua vida com teus lábios? Fé em Deus e em suas promessas ou desconfiança? Incredulidade e engano que te trazem morte e derrota? Gostou do vídeo? Se inscreva. Se você ainda não é inscrito no canal se inscreva-se. Ative as notificações. Deixe o like. Compartilhe. Até a próxima.